E aí amigos YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Injustice Continuando aí o modo história, agora é o capítulo número 2 e o personagem da vez é o Lanterna Verde Então, let's go galera, vamos aí pro quebra-pau, vamos ver a cutscene aí da história e eu volto quando eu vou começar a primeira luta Deslocamento temporal, terra alternativa? Pode ser os dois, podemos ter viajado pra outra dimensão ou os eventos em nossa linha do tempo foram alterados e estamos num presente novo Precisamos descobrir o que é e logo se a bomba do Coringa foi detonada precisamos voltar A torre deve ter detectado qualquer anomalia, não? A torre pode não existir, não consigo fazer contato Precisamos descobrir, quando meu anel estiver carregado posso levar a gente lá Os arquivos de Atlântida, se esta for uma linha do tempo alterada podemos encontrar lá um registro do evento causador Supondo que haja uma Atlântida Vale a pena investigar, nós dois vamos conferir por aqui Anel, onde tem uma bateria de força? Nas instalações da Ferris Aircraft em Cusp City Bom, pelo menos isso não mudou Não chamem a atenção, eu volto o mais rápido possível Onde diz que a bateria está? No escritório de Carrie Ferris, à esquerda no próximo corredor, terceira porta à direita É na quarta porta Você é bem durão, hein? Não tenho medo de vocês, crianças Sim, você tem, eu sinto Avena? Ciborgue? Esta é a sua última chance de aceitar a anistia do alto conselheiro, Exterminador Ser reeducado do seu exército Me tornar marionético, como vocês? O chefe está sendo gênero Eu não senti A maioria dos titãs morreu em Metrópolis há cinco anos Não tive nada a ver com isso Não importa, você continua contra a lei Vai dizer isso Para o seu chefe É assim que as coisas funcionam aqui? Você ficou verde de novo? Alguma coisa está errada Ele é Hal Jordan Não, mas... Para trás Vocês já terminaram Com certeza não é o nosso Sente a dor dele? Não, mas vai sentir Depois que acabarmos com o Exterminador Que tal nós três falarmos com o Alto Conselheiro? Chega! Quem quer que você seja Você está preso Bom, é isso aí Agora vamos com a primeira luta aqui Com o Lanterna Verde contra a Ravenna Puta, eu já comecei levando o cacete, cara Peraí, mano Peraí Puta calma nessa hora Puta que pariu Olha só Olha só, cara Ele tem uns golpinhos da hora, pessoal Só que... Às vezes... Não é tão eficiente, né? Vai ter uns golpes bem fortes, né? Caralho Que porra Puta, é ruim jogar contra essa... Olha, mano Que safada Olha, esse golpe aqui Dá pra usar bastante, né? Olha, defendeu, cara Nossa, ganhei o primeiro round ainda, mano Que beleza, mano Que alegria de viver Vem comigo Puta que pariu Boa Boa Toma isso aqui, ó Toma esse golpe aqui, ó A bazuca do Power Ranger, mano Caralho Que mina chata, velho Porra Não toma, então Nossa, ainda bem que ela aceitou meu golpe, cara Toma uma martelada Esbusão Esjato Porra O super golpe desse maluco aqui é... Cheitado, hein, velho Toma Eu te conheço Eu te conheço Vem comigo, então Vem comigo, então Agora é só encostar aqui, ó Peraí, 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 mano Peraí, ó Que isso, cara Vem comigo Olha, soltou Solta de novo não, ó Toma, bicoda Porra Acho que não vou mais levar bronca dela Quem é esse alto conselheiro Que transformou você em um capanga de segunda Eu te mostro quem é de segunda Você Fale Agora Certo Vamos falar na encreca em que você se meteu E como vou... Nossa, cara Eu ia pegar aqui o ciborgue, mano Isso é o ciborgue, então Safado Toma, então Vai Vem comigo Vem comigo Uh Mano, ele tem uns golpes muito loucos Ai, caralho Mano, ele estila o Sector, mano Do Mortal Kombat, velho Tem uns golpes aqui meio robótico, mano Aí Puta, que pariu Começou a pelar, né O que é isso, cara Tô brincando com você, velho Você é gente boa pra caralho Pronto Isso mesmo Suaves De boas Ah Puta, era pra ter dado um combo no alto, velho Ah, você viu que legal A gente meio que aperta ali pra ele estourar e volta, mano Agora vai ficar mais forte os golpes Boa Comigo Oh, caralho Pronto Um abraço Segundo round aí finalizado Segunda luta, né A escória é maldita Deviam ter me matado Me larga Olha, eu não estou com eles Não importa quem você é Agora te conhecem Vão te pegar Tem coragem de recusar a anistia deles? Pra quem estão trabalhando? Pro único que conseguiria manter meta-humanos como eles na linha Raul, está aí? Raul? Mulher maravilha? É melhor voltar pra cá rápido O Sinestro está aqui Sinestro? Está atacando os cidadãos que... Estou ao caminho Preciso carregar o meu anel E depois você e eu vamos dar um passeio Vai ser bom ver o Arqueiro Verde morrer de novo Pronto, agora tem os comandos, né Opa Espera aí, mano Você me diverte, John Toma um strike Caralho, estou acertando, velho Puta, meu Caralho, velho Puta, errei Ah, não acredito que eu estou errando essas porra, mano Não bastou oprimir seu planeta natal, Sinestro O governo da Terra Una é parecido com o meu em Corugar A aliança foi natural Então por hora tolero os humanos Até mesmo, Raul Jordan Minha contraparte foi para o seu lado Como todos que quiseram viver Pronto, agora eu tiro a diferença, mano Vem comigo Caralho, estou errando essa porra toda hora, mano Toma aí uma Boa Nossa, mano Bem suaves, cara Esse Sinestro aí não é sinistro não, velho Vem comigo Ah, não pega no combo Bom, toma Ah, ele não deixou Ah, ele usou o bagulho Eu atraí ele para usar Ele vai e me usa o bagulho Puta, ganhou ainda Filha da mãe Mas eu tenho, eu tenho Eu tenho um negócio para usar Se ele deixar, né Se ele deixar, safado Toma Uh, ainda bem que pegou, cara Pronto, terceira luta finalizada Vou resistir à prisão De novo Você está bem? Raul Alguém me chamou? Você é da tropa Sinestro? Sinestro tem razão O medo é mais eficiente do que a força de vontade Então você abandonou o verde e ficou amarelo Acorda, covardia Ainda me preocupo com a ordem Como os guardiões Devem estar orgulhosos de você Ser esnob é fácil Quando não se sabe o que Me poupe É hora de dar uma surra em mim Pronto, agora a gente vai ter que enfrentar a gente Um cara igualzinho a gente, mano Fudeu Ah, você tem tamanho, safado? Ah, mano, eu queria usar isso aí, ô Seu puto Queria mostrar para os caras, velho Então toma Ah, vai ficar assim? Vai ficar assim? Ó, comecei a fazer, ó Ah, vacilei, não peguei de volta Eita, meu Não vai, então Pega leve, cara Pega leve, porra Olha que... Puta, esse teatro tem uns golpinhos que parece Golpe de mortal Para trás e para frente, tá ligado? O quê? Toma um gancho aí do Mortal Kombat Puta, tô vac... Tô vacilando, velho Tô vacilando Caralho, bagulho, não sai, mano Nossa, meu Puta Toma Bem na hora certa, meu Mano, isso aqui é estilo X-Ray mesmo do Mortal Kombat, mano Te salva, mano Ah Vou te ensinar o que é medo Não sou bom, amor Não, o verde é mais forte, cara Porra é essa? Bom, agora vai ficar apelando que nem um condenado, né, ô filho da puta Pronto É, mano, pode dar brecha não, velho Isso foi surreal E meio perturbador É, todo esse amarelo dói na vista A gente tem que correr Se escondendo dos tiros Não tem nenhum mocinho por aqui? É, talvez tenha Nada ainda? O sinal de energia no parque não tem registro no banco de dados Por que eu não posso vibrar na mesma frequência dessa energia e seguir eles? Porque não sabemos se eles foram pra algum lugar perigoso Ou se chegaram a ir a algum lugar O Superman tem razão, é muito arriscado Pena que eu não fui rápido o bastante pra alcançar eles Vamos achá-los Precisamos Uma rara satisfação, Alteza Bom, galera, aqui acaba o capítulo 2, né Que é o do Lanterna Verde Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Vou pedir pra vocês aí que deixem um like favorito no vídeo É muito importante aí Pois ajuda na divulgação do mesmo E a gente se vê no próximo vídeo É o capítulo 3, o Aquaman, cara É o próximo guerreiro aí que a gente vai jogar Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo E... Falou! Um grande abraço e até o próximo vídeo